E aí E aí E aí E aí E aí E depois eu mudei uma casa com um apartamento E aí já pra tem um pequeno papo E agora meu plano é vamos embora do Brasil no final do ano E aí eu tô começando a fazer umas coisas instrumento, tem coisa que não tem como elevar, tem como elevar, tem como elevar com a alemória, você dá essa fuga, deixa ajeitada uma chácara que eu tenho, meu sonor vai ficar com ela, né, profundamente no dia de dia, tá lá que tá, ó, vai ficar o fliperama do Bender, nossa, a lenda de siluca e tal, é bacana, mas a gente acha que você pegou um arquílico então que eu peguei, aquele multijogos, aquele multijogos? De 29, falei, ah não, não, de 21 a 21, mas um pouquinho menor, então é melhor, né, esses aqui são todos cabos, é? Tudo cabos e controle, aí eu anotei o cabo de carona aí, tá, e eu anotei um arquivo aqui pra te mandar também com a lista do PC, que tá funcionando aqui, ah, eu tô indo na caixa ou sem caixa, a galera que tá com lentes. Salve galera, beleza? Aqui é o Dinossauro, pessoal, como vocês viram aí galera, hoje o lote de games vem até a mim, é pessoal, hoje eu não precisei fazer caçada, pegar o carro, correr atrás aí, hoje a pessoa vem trazer pra mim aqui um salve pro Gustavo aí, inscrito do canal também, quem indicou eu foi o Bender, galera, ele era fã do canal e tal, e ele tava querendo passar o lote de videogames dele, porque ele tá indo viajar pra Espanha, ele tá comprando um fliperama com o Bender lá, então galera, aí eu acabei pegando esse lote com ele, cara, tem muita coisa boa aqui, vou tá mostrando pra vocês, e é isso aí galera, pessoal, essas prateleiras aqui eu comprei, cara, comprei quatro prateleiras dessas galera, pra armazenar minhas coisas, tá tendo muita coisa caixa aíada no chão, então vou começar a organizar melhor, entendeu galera? Vou tá fazendo aqui a parte de baixo aqui de casa, vai ficar só coisas de videogame, tô querendo fazer tipo como se fosse uma house game, não uma locadora né galera, mas um lugar assim, pra receber a galera que quer comprar alguma coisa, entendeu? Comigo aí, então vai ter lugar agora galera, pra gente receber aí vocês, pra vocês virem escolher algum jogo, ver algum videogame pra comprar também, a gente tá testando a hora aí, entendeu? Amigos meus também que muitas vezes vêm pra Sorocaba, às vezes quer passar aqui, trocar ideia, tomar um café, então vai ter lugar então hein galera, beleza? Pessoal, então eu comprei quatro prateleiras, ó tem mais duas desmontadas ali que eu desmontei, pra trazer tudo, e é isso aí galera, tem que tá correndo atrás, tem que tá evoluindo né cara, apesar de muitos torcer contra, a gente tem que fazer as correrias da gente né galera, a gente pode desanimar, a gente tem que correr atrás né, então galera, é isso aí pessoal, quem curta aí, caçada gamer né, videogames, entre em contato comigo galera, os melhores preços de videogames, vocês que estão começando a colecionar agora aí, entre em contato comigo pessoal, se eu não tenho, posso indicar ao amigo que tem, posso ver pra vocês, conseguir o preço mais justo possível, beleza? Então, bora lá mostrar pra vocês aí o lote, tamo junto! Bom galera, mostrar aí os consoles pra vocês aí ó, primeiro galera, que eu vou tá mostrando aqui ó, é um Master System 1 ó, vocês podem tá vendo aí, ótimo estado também, tá os cabos galera, os cabos, controle, tá tudo nessas sacolas aí ó, então, eu não tenho como tá retirando agora pra mostrar pra vocês, mas só pra mostrar o que vem aí de grosso mesmo, entendeu? Olha aí pessoal, Nintendinho também, Ness, tá bem amarelado, mas tá funcionando, beleza? Detalhe galera, ele não tem nenhum quebradinho ó, só fazer um retrobrite nele ó, que ele vai ficar top hein, Nintendinho aí, é, dois Mega Drive japonês galera ó, Mega Drive japonês, o pessoal procura bastante cara, esse console ó, esse aqui tá bonitão, e esse aqui tá com caixa e isopor hein pessoal ó, então, quem tiver interesse aí, Mega Drive japonês, caixa e isopor, tá rolando a rifa de outro também, talvez feche essa semana essa rifa já, mas é isso aí galera, aqui tá os cabos, controle, tem coisa pra caramba viu galera, tem coisa pra caramba que depois eu vou tá testando certinho, detalhe galera, ainda não paguei ele, é, tipo assim, ele falou, não Dino, pode ficar com tudo aí, né, eu vou tentar negociar com ele o preço mais justo possível né galera, pra também ele, ambas as partes aí bem né, então deixa eu mostrar aqui, ah galera, esse, esse Nintendo 64 não vem nessa caçada não, esse aqui eu rematei no leilão, lá no grupo do Facebook galera ó, é, e detalhe pessoal, eu pensei que era aquele do Donkey Kong né, Nintendo 64 que eu já tenho um jabuticaba aqui, eu falei assim, bom, vou pegar um verdinho que eu gosto também né cara, e eu dei o lance lá e acabei ganhando pessoal ó, e daí galera, o que que aconteceu, eu falei assim, puxa cara, tá estranho esse, esse Nintendo 64 né meu, que a parte de baixo aqui é anis ó, tá vendo ó, a parte de baixo dele é anis ó, o que que eu tô achando que aconteceu galera, eu tô achando que ele amarelou com o tempo aí ó, de ficar no sol, e acabou ficando verde a parte de cima, tá vendo, ou eu não sei cara, se foi trocado também a carcaça mano, se foi trocado a carcaça pelo verde cara, eu me lasquei galera, virou aí um Nintendo 64 anis, com verde ó, eu acredito que seja isso viu galera, tô achando que foi trocado a carcaça aí cara, se foi, é, fazer o que né mano, mas, vou tentar dar uma descolorida, para ver se ele vai ficar anis né, vamos ver se vai dar certo aí, deixar um pouquinho no sol lá, com água oxigenada né cara, com vanish, então vamos ver, vou só tirar essa parte de cima para ver, mas não sei não galera, comentem o que que vocês acham pessoal, pela tampa parece ser o do anis ó, pela tampa ser azul aí cara, mas, acho que não me dei muito bem não viu galera, pessoal, quando é para coleção, vocês sabem que eu falo preço né, esse aqui saiu por 300 reais com frete galera, então, essa é a caçada aí do Facebook, vamos lá pessoal, vou mostrar mais para vocês, tá aqui o meu fliperando do Super Nintendo né mano, eu tava dando um trato nele aí, ó galera, Nintendo 64 vem aqui, vamos ver se vem expulsor cara, sempre ficou curioso, ó, caramba viu cara, sempre curioso né cara, quando eu pego o Nintendo 64 galera, já vou olhar direto na tampinha aqui, acho que vocês fazem isso também né, para ver se vem um expansor cara, muito raro agora hoje em dia vim né, porque o pessoal já sabe que é caro tudo, mas a gente tem que ficar de olho né, ó pessoal, Playstation 1 7, beleza, funcionando também, bonitão, Playstation 1, que a galera fala que é o Playstation Mini aí, outros falam que é o Playstation 1 Baby, é, falando em Baby aqui ó, Super Nintendo Baby, tá amareladão também, vou ver se eu dou um trato nele, cara esse aqui é o com RF mano, o pessoal não curte muito não, com RF né, mas tem uns que pega para colecionar né galera, às vezes o cara tá querendo só para colecionar, ele pega o Baby com RF, tá aqui o Mega Drive 3 ó, Mega Drive 3, bonitão também, Gamecube galera ó, Gamecube aí já tem um joguinho original até, ele falou que tem hora que demora para ler, tem hora que funciona, então vou estar testando para a gente ver, olha aqui ó, Master System 3 também, olha aí, bonitão também com Sonic na memória, Playstation 2 Slim, olha aí, Dreamcast, olha aí pessoal, Dreamcast também, tá funcionando perfeitamente, e um Sega Saturn, deixa eu ver se é da Tectoy, da Tectoy galera ó, aquele modelo da Tectoy, não sei se vem jogo, ou só se tiver jogo lá, e pessoal, eu não vou estar mostrando para vocês, por causa da bagunça, caralho aqui ó, pode ficar banhada aí, tudo, daqui a pouco eu vou estar testando aí e tal, preciso fazer mais vídeo testando galera, que não dá tempo mesmo, eu tô tirando toda a bagunça do fundo, colocando aqui na frente, para me mexer lá no fundo, e depois mexer lá na frente, para mexer aqui na frente galera, que eu quero fazer uma escada aqui ó, aqui nesse canto aqui, fazer uma escada, aí, lá em cima lá, no cômodo de cima, que é o meu quarto, que é grandão, vai ficar minha sala, entendeu, e daí, aqui embaixo, vai ficar os filperanos, embaixo do, da escada, os filperanos, vai ficar debaixo da escada aí, e aqui galera, vai ficar só games pessoal, onde é minha casa aí ó, que é o meu quarto, ó, que é a minha sala, onde a minha sala vai lá para cima, aqui vai ficar só games, aí aonde é aqui ó, essa parede aqui pessoal, eu quero arrancar essa parede, montar minha televisão aí ó, e emendar com o meu quartinho gamer, que é aqui ó, que tá uma zona também galera, que vergonha de estar mostrando para vocês mano, a zona que tá aqui ó, dá uma olhada galera, acumulador ó, eu começo mexendo na coisa, eu paro galera ó, tava tentando alinhar esse leitor aí, não deu certo, parei, tem essa televisãozinha também, por isso que eu comprei prateleiras cara, tô com bastante coisa aí, bastante, é, produtos né, e tá faltando prateleiras galera, então tá aí as prateleiras agora hein, beleza, deixa o like aí galera, pensou em games, pensou em dinossauro games hein, então é isso aí galera, isso aí mostrando para vocês aí um pouquinho aí, né, do meu projeto né, que não vai ser locadora galera, talvez também não vai ser loja, mas vai ser um espaço, para poder trabalhar com games né cara, tá precisando né galera, tá muito apertado aqui cara, começou a crescer demais, crescer, a gente tem que expandir né galera, então eu tive essa ideia, de onde era o meu quarto, meu quarto, meu quarto vai ficar aqui embaixo agora, ali no fundo, que é um cômodo do fundo, que eu tenho que ter bastante coisa também, vocês já viram já, é, que fica o meu, fica as coisadas que eu tenho lá, é, tem um bar top, tem mais um rack lá também, que eu vou ter que desfazer cara, ou talvez o rack eu traga para cá, e desfaço dessa mesa aqui também ó, essa mesa acho que eu vou mandar lá no meu pai lá, que o meu pai tá fazendo um espaço lá, com churrasqueira tudo, então é isso aí galera, a gente vamos crescendo, vamos evoluindo aí, e vamos, vamos tocando o barco né galera, vamos tocando o barco aí, é isso aí galera, vivendo de games, que é a coisa que a gente mais gosta aí né, beleza pessoal, vocês que curtiram o vídeo, curte o canal aí, deixa aquele like, se você chegou agora, é novo aí no canal, se inscreva aí galera, para você não perder os próximos vídeos, beleza, tamo junto aí, falou, até a próxima, abraçozinho, tchau. E aí